Você que quer emagrecer, envie um e-mail para segresadamulher.com contando os seus batimentos pela manhã ao acordar. Batimentos cardíacos, pegue no pulso, anote no papel e envie para o Segreza Mulher. Assim, eu faço uma tabela para queimar as suas gorduras e não os carboidratos. Vejam agora a dica da Magda Céu, cerimonialista, sobre a sua mesa de Réveillon. Olá, Roseli. Olá, pessoal. Numa noite de festa, como o Réveillon, não podemos deixar de lembrar das tradições. E uma delas é o brinde com champanhe. Mas para isso precisamos das taças adequadas, que estaríamos brindando com os nossos parentes e amigos à chegada do novo ano. Outra tradição desse dia é a lentilha. É sempre bom lembrar que diz a lenda que quem come lentilha nesse dia tem fartura no próximo ano, nesse ano que se inicia. Então, sugerimos um arroz com lentilha, uma salada de lentilha. São várias as opções. Continuando a decoração da sua mesa, podemos colocar alecrim, arruda, que são itens que trazem bons sorte e as velas que trazem fluidos, bons fluidos para o próximo ano. Quanto à decoração da mesa ainda, podemos sugerir o tom prata, o tom dourado, as velas, que ficam muito elegantes nesse dia. E não podemos deixar de lembrar que as cores vibrantes ficam também muito bonitas. O azul, o lilás, o roxo e até mesmo o vermelho. Como sugestão para essa noite, eu sugeriria uma salada de folhas verdes com frutas, uma salada de grão de bico, que é bem tradicional dessa noite. E para complementar, teríamos arroz com lentilha, arroz com pastas e champanhe, tenders, chester, lombo, pernil recheado, o bacalhau, que é tradicional para muitas pessoas, e os acompanhamentos necessários. Como sobremesa, podemos citar o bolo de nozes, uma torta com sorvete, e outros pavês de chocolate, que seriam do seu agrado. Ficam então as nossas sugestões e um feliz ano novo para todos vocês. Obrigada.